Galera, do último episódio pra cá Eu fiz um incremento aqui No nosso templo submarino Deixa eu mostrar aqui pra vocês Coloquei uma cachoeira na parede Nossa, no fax, mas você não falou Que ia ter, pá, uma Uma A sala de conquista ia ser do lado Você não fez esse negócio todo pra cada sala de conquista Pá, agora não vai ter sala de conquista Vai ficar um buraco vazio, pá É aí que vocês se enganam, galera É aí que vocês se enganam, olha isso aqui Olha isso aqui, que beleza, tem um botãozinho escondido aqui Olha que bonito Olha que bonito, cara Eu tô muito orgulhoso disso aqui, cara Olha que beleza Então eu fiz uma porta aqui atrás da cachoeira Que é pra incrementar um pouco a construção e colocar um toque meu nela Exatamente, eu gosto de coisa automática Gosto dessas coisas me mexendo Então eu fiz essa porta Que é atrás da cachoeira Você dizia que a cachoeira abre a porta E eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo como é que faz isso aqui Então se você quiser saber exatamente como é que faz isso aqui Fica ligado no vídeo Não esquece de deixar o likezinho no final se você curtir Então continue com o vídeo Fala galera Beleza O que que eu tô falando do Nofacos aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Estamos hoje aqui novamente com o Nofacos Sony 3 Essa série Que eu sempre falo a mesma coisa, né Série que eu gosto tanto Vocês também Essa série que eu curto muito fazer E hoje vamos implementar mais algumas coisas Nossa sala de conquista Barra tempo submarino Ou seja, aqui Vocês viram aí no começo do vídeo Que eu fiz A porta Atrás da cachoeira Eu tô impressionado com ela Como eu disse também Estou muito impressionado Fiquei muito feliz com isso aqui Ficou exatamente do jeito que eu pensei Ficou exatamente do jeito que eu pensei E eu vou ensinar pra vocês como é que faz Ela tem uns esqueminhas aqui de redstone Justamente pra A porta fechar certinho A cachoeira quando abrir lá em cima Descer aqui embaixo o piso Porque senão a água espalha e arranca tudo isso aqui Então tem uns mecanismos que não são muito complicados Só que requerem um pouco de explicação Um pouco de entendimento pra ele funcionar Mas vamos lá Eu tenho aqui um monte de coisas que eu já fiz Eu tenho aqui stick piston Seis stick pistons que a gente precisa Tem alguma só de redstone que a gente precisa Vou precisar de um repeater Desse repeater aqui do Red Project Red Ou seja, precisa de mod Não necessariamente, cara Na verdade precisa de mod Porque tem o drawbridge, tá ligado? Se você conseguir fazer uma porta 3x3 sem o drawbridge Não necessariamente precisa de mod Não necessariamente precisa de mod Você consegue fazer isso no vanilla Mas continuando A gente vai precisar de um togolete Que nada mais nada menos que é um T-flip flop Um circuito de T-flip flop E a gente vai precisar de um notch gate Que nada menos que é Uma tocha no bloco Ou seja, aquela inversão de sinal de redstone Legal, galera Legal Como é que a gente vai fazer? E tem isso aqui também que eu fiz, cara Escafold, galera Escafold O que é escafold? Escafold é um negocinho muito bacana Industrialcraft Que são plataformas Que você usa pra construir Tá vendo? Você consegue colocar uma do lado da outra Ela anda até dois do lado Aí depois você tem que colocar mais uma Basezinha pra ligar uma na outra Tá vendo? Mas qual que é a vantagem dela? Se eu quebrar, ela quebra tudo Se eu quebrar embaixo, ela quebra tudo Tá vendo? Ela derruba tudo Isso é uma das vantagens A segunda vantagem É que eu consigo subir pela lateral dela Como se fosse uma escada Isso é muito bom Porque tem que tomar cuidado só pra não cair Que é meio enroscado de subir E a terceira vantagem é o seguinte Quando eu coloco uma no chão Quando eu bato Com a outra Tá vendo? Eu bato o rito Ele vai colocando Pra cima Até o infinito, cara Então você pode subir muito alto Com isso aqui, cara Isso é muito bom Isso é muito bom Você pode alcançar alturas que você não alcança normalmente Com o normal Mas vamos lá Pra que eu vou usar ela? Primeiramente pra gente fazer Aqui Um esqueminha aqui Pra quebrar os pistões aqui de cima, galera Então a gente vai ter que colocar Iniciando aqui a construção Você vai pegar aqui Tá vendo? Uma das portas No meu caso Eu vou pegar uma das portas Eu vou lá na área de cima Tá vendo? Que é lá de onde vai descer a cachoeira Porque essa cachoeira Desce do mar De verdade Ela desce do mar Ah, é frescura É frescura mesmo Mas é legal, cara Eu gostei Então ela desce do mar Eu vou vir aqui Aqui vão ficar meus blocos Secuados E os três pistões vão A dois blocos de distância Ou seja Aqui, aqui e aqui E aqui na frente Vai o bloco de luz Que você quer E aqui pra cima Vai vir a cachoeira É lógico que eu não vou quebrar a cachoeira agora São dois blocos pra cima Porque Senão vai destruir todo o meu negócio Meu jardim ali Eu não quero destruir esse jardim por enquanto O que mais que a gente tem que fazer, galera? Outra coisa Outra coisa que eu vou ter que fazer aqui É o seguinte É tirar essa cachoeira de lava aqui Você vê que lá do outro lado eu já tirei Eu vou ter que tirar ela Então pra tirar ela é muito fácil A gente só vem aqui Quebra esse negócio aqui Coloca um bloco num lugar Simples, fácil, rápido Coloca um bloco num lugar A gente vai tirar essa cachoeira de lava daqui Eu preciso cavar aqui por trás Pra eu conseguir passar Por outro lado agora Que tem o pistão Lógico que eu vou precisar desse bloco atrás também Não é perdido Então a gente vai tirar essa cachoeira de lava aqui também Tira a cachoeira Eu já posicionei também os três drawbreeds Vocês veem aqui que os drawbreeds Eles estão posicionados assim Dois aqui Vamos lá Por quê? Só pra dar esse efeito Só pra dar esse efeito De a porta abrindo Meio encaixando uma na outra Tá vendo? Ela fica mais bonita É somente estético Se você quiser simplificar Você pode colocar tudo no mesmo lado Você pode colocar tudo no mesmo lado Não tem problema Continuando aqui O que a gente precisa? No pistão de cima Acho que é melhor a gente posicionar os pistões primeiros Vamos posicionar os pistões primeiros Vamos só Quebrar esse cara aqui Quebrar esse cara aqui Porque a gente vai posicionar Blocos sólidos Coisa porque talvez a gente precisa Eu acho que Depois que eu mexer em algumas coisas Nem precisaria Quebrar isso aqui Mas eu acho que deu um visual mais legal Vai diminuir também um pouco dessa lava aqui Que eu achei que tinha muita lava Mesmo ficando bonita A construção Eu achei que tinha muita lava Mas vamos lá Os outros três blocos A cachoeira vai descer E vai ficar rente essa parede Então eles vão ficar aqui Aqui Mais um pra baixo Que legal Tem uma caverna aqui Que beleza né cara Adoro quando acontece isso Quando eu cavo pra baixo Tem caverna Então os pistões vão ficar Nesse bloco aqui Dois abaixo Então vai ser um Dois Três pistões Legal E em cima deles vai ficar O bloco que você quer No meu caso são dois blocos brancos E um bloco cinza De infernal brick Legal Galera Vamos ficar Ficando um deles Vai ter três Desse cara aqui Ah no facos Acabou Só isso É cara Se for ver básico É isso Agora só tem que ligar redstone Que é aí que vem o segredo Aí que vem o segredo Como é que a gente vai fazer Primeiramente Eu vou quebrar Deixa eu pegar minha pá Minha pá é mais rápido Minha pá é mais rápido Minha pá é muito rápido Essa pá aqui Olha essa pá aqui Essa pá é monstro Nossa velho Essa pá é um monstro Isso aqui não é uma pá É um monstro Deixa eu quebrar aqui Eu tenho medo de quebrar Mais pra trás Porque vai sair na água Eu não gosto de água Tá vendo? Tem areia Onde tem areia Eu já não gosto de mexer Porque vai cair água Mas vamos lá Atrás disso aqui Eu vou colocar Uma linha de três blocos Uma linha de três blocos Cada um deles Vai ter uma tocha de redstone Que elas vão ativar Esse pistão aqui Isso eu vou fazer da mesma forma Aqui embaixo Aqui embaixo Eu vou ter Um vão Dos três blocos aqui E eu vou colocar Uma tocha de redstone Pra ativar Esse pistão aqui Legal Legal, legal, legal Agora a gente só tem que fazer O caminho E a ligação disso aqui Vocês viram Que eu coloquei um botãozinho Especial aqui Que é um botãozinho Que brilha Esse é um botãozinho Do próprio Project Red Deixa eu procurar aqui Button Vocês vão ver Eu peguei o botão preto Tá vendo? Black Luminar Button Porque ele fica pretinho Ele é Mais ou menos Da cor da pedra aqui Mas eu acho que é o mais Se assemelha A pedra Pra ele dar uma escondida Se eu olhar de frente aqui Você quase não vê Tá vendo? Porque tem um nato na frente Que a intenção é mesmo Deixar ele escondido A gente vai fazer um botão desse Pra Coisar Mas por enquanto Eu vou usar um botão normal mesmo Eu vou usar um botão normal Nesse caso eu coloquei ele aqui Então eu vou colocar Ele aqui Então a gente vai ter que energizar A partir desse bloco Todo esse esquema aqui Mais Esses caras aqui Aí tem um segredo Galera Aí tem um segredo Eu não sei se vocês perceberam Mas tem um ponto aqui Quando eu ativo esse botão Ele abre muito rápido Aqui embaixo E quando Eu aperto de novo Ele não abre tão rápido E o que acontece? Eu criei um circuito Pra isso funcionar Pra toda vez que eu apertar Ele a primeira vez Ele descer rápido E depois Que eu apertar A segunda vez Ele selenta A abertura É um circuito meio cabuloso Que eu não sei nem o nome Na verdade Mas ele funciona muito bem Ele é um circuito mesclado Com o tango let E um Um repeater Mais ou menos assim Deixa eu tentar replicar Esse sistema Ou esse coisa pra vocês Eu preciso de uma área Pra replicar isso aqui Eu vou fazer aqui dentro Tá apertado Tá apertado Tá apertado Vou abrir um pouco Essa área daqui Que ela é mais de pedra É melhor pra eu abrir Porque eu pego um martelão aqui E abro um pouco a área Aqui Tum 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 Tá Já dá pra abrir a área aqui Um pouco O suficiente Deixa eu dar Uma iluminada nela aqui Legal Aqui já dá pra mostrar O que eu quero pra vocês Deixa eu mostrar Como é que funciona Esse sistema Nada mais é do que o O que? É um sinal de redstone Saindo de algum lugar Tá vendo? Ele vai abrir Em dois Em dois Um sinal vai direto Pro toggle let Vamos colocar o toggle let Aqui O toggle let você sabe o que é T toggle let você já conhece Na verdade esse toggle let Tem que ficar Assim Legal E ele vai sair pra cá Ou seja Toda vez que eu mandar um sinal Ele Vai inverter o sinal do outro lado Legal Aqui do outro lado Vai vir uma outra coisa Acho que vou ter que puxar Isso aqui um pouquinho Mais pra trás Puxar mais um pra trás aqui Vai vir outra coisa Aqui vai vir Um nor gate Junto com Um repeater Um pouquinho de delay Na verdade eu vou pôr mais delay nele Mas depois eu vou pôr mais pra frente O delay nele maior Porque aqui é só pra vocês entenderem Mas vamos lá O que acontece Agora quando eu ligo Esse sinal de redstone Ele vai inverter o sinal Tá vendo? Ele vai inverter Porque esse cara veio Só que acontece Esse cara aqui Ele não vai inverter Porque esse cara aqui É um nor gate É um not gate O not gate faz inverter o sinal Ele inverte o sinal Ou seja Esse aqui tá ligado Aqui tá desligado Quando eu quebrar isso aqui Esse cara aqui vai inverter Só que pra ele inverter Ele demora mais Eu não sei se vocês entenderam É tipo assim Quando eu aperto o botão Na verdade aqui é uma alavanca Que seria liga e desliga É uma alavanca Só que simula uma alavanca Quando eu ligo a alavanca Ele vai mandar um sinal rápido Que vai ativar isso aqui Que é o que acontece lá Eu ligo a alavanca Eu mando um sinal rápido Porque já ativa isso aqui Quando eu desligo a alavanca Ele vai mandar um sinal lento desligado Quer dizer Um sinal rápido desligado Que não vai mudar o toggle latch Só que ele vai mandar um sinal mais lento Que passa pelo repeater Deixa eu pôr aqui Vamos lá Ele vai mandar um sinal lento Que passa pelo repeater Que vai ligar esse cara aqui Quando você desliga A alavanca Ou seja É um sinal mais lento Que vai ligar esse cara E é isso que dá esse efeito De quando eu aperto o botão Primeira vez Ele ativa muito rápido E quando eu aperto o botão Pela segunda vez Ele fica lentão Ele fica lentão Exatamente Mas por que eu tô apertando o botão E aqui eu tô explicando com uma alavanca Porque tem um toggle latch lá dentro Galera Tem um toggle latch lá dentro Que faz a função Ele transforma o botão Numa alavanca O toggle latch Simplesmente transforma o botão Numa alavanca Que é um T flip flop Mas vamos lá Eu tô puxando Eu vou ter que puxar a energia daqui Legal Preciso levar essa energia lá pra cima E aqui pra baixo Tá Da onde que tá Esse negócio aqui Deixa eu achar Esse cara aqui Legal Tem um buraco embaixo Adoro Adoro buraco embaixo Tá Aqui eu não posso puxar Não posso puxar Aqui eu não posso não Aqui tem lava Pera aí Pera aí Lava 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 Aqui é perigoso Tem lava Legal A lava ficou aqui Ela não vai embora não Obrigado Por embora Lava Obrigado Legal Então aqui eu não posso quebrar Eu posso Vai sinal também Por aqui eu não posso Porque aqui tem lava Também Porque aqui tem lava Caraca velho Esse é um problema Mas aqui não tem Então é daqui que eu vou puxar O sinal lá pra cima Tá Deixa eu ver Deixa eu achar Esse buraco lá em cima Caraca velho Aqui tem lava Legal Achei o buraco Fácil Fácil Esse sinal vai vir direto Aqui pra cima Só que Pera aí Mais ou menos direto Vamos pegar aqui Esse é o sinal Do Sinal que tá saindo dali Aqui onde tem o botão Certo Exatamente Aqui onde tem o botão Ele vai sair pra cá Não, não De novo não O idiota O animal Burro Ai Sai Capeta Daqui que tá saindo o sinal A gente vai ter que mandar Sinal lá pra cima Só que Antes desse sinal aqui Eu preciso colocar Um toggle let Preciso colocar um toggle let Na saída dele Eu tenho que pensar Onde colocar o toggle let Porque eu preciso fazer Ele descer e subir Vou fazer o seguinte Vou puxar ele aqui pro lado Pra cá Aqui eu vou meter Um toggle let nele Ah Cadê o toggle let T toggle let Porque É justamente Pra Transformar esse cara Num botão Tá Legal Eu tenho que tirar o sinal daqui Então beleza Eu puxo o sinal daqui Esse sinal vai lá pra cima Um sinal direto O sinal que vai lá pra cima É direto, cara Não tem segredo Aqui embaixo Que é o segredo A gente tem que puxar Esse sinal aqui pra baixo Hum Tem que ver onde que eu vou fazer Esse circuito, cara Eu tô achando que eu vou gastar Muita pedra Muita redstone Pra fazer esse negócio Ai 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 Eu tenho que fazer aquele circuitinho Que eu mostrei pra vocês Eu tenho que trazer esse Ele pra cá Pra subir Aqui também Quem lava Não Aqui não tem lava Subir aqui Hum É dois pro lado E subir E subir Os dois ali Legal 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 que o sinal É o espaço daqui Pra lá Beleza 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 Hum Eu posso fazer esse circuito Aqui em cima Galera Tá Vou fazer ele de cabeça Pra baixo aqui Porque eu acho que vai ser A melhor opção Hum Legal 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 Deixa eu abrir um pouquinho Deixa eu abrir um pouco o espaço aqui Eu já volto Legal galera Eu vi uma posição aqui Eu acho que a posição ideal Pra eu colocar o toggle latch É Aqui ó Ou melhor Duas pra trás aqui Legal Duas pra trás aqui Meu sinal vai sair O muro Daqui Tá vendo Ele vai sair aqui pra cima Lá pro meu Aqui Meu drawbridge E ele vai descer pra cá Por aqui Pro meus três pistões E ele vai continuar pra cá Pra subir com meus outros dois drawbridge Acabou A redstone Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui O meu coletor de sistemas de longe Meu acesso Redstone Eu tenho bastante Legal A gente coloca ele lá Aqui 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 Legal Tá tudo ligado galera Tá tudo ligado A única coisa que falta aqui É puxar esse sinal daqui Ou seja Um sinal Que eu tinha falado pra vocês Vem direto E o outro sinal Ele divide pra cá Aqui eu vou colocar um repeater Repeater virado pra lá Aqui ele vai ter Essa quantidade de ticks aqui É até O palitinho dele Encostar aqui Deixa eu contar pra vocês Vai ser Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete ticks É o tempo suficiente E aqui galera Eu vou colocar O notch gate Que é aquele mesmo sistema Que eu vou mostrar pra vocês Ali em cima Legal Agora a gente só tem que regular Esse cara aqui Porque a gente talvez Tem que mudar O toggle latch Tá Quando eu aperto o botão Legal Desceu Opa Tem alguma coisa Dando zico aqui Tem alguma coisa Dando zico Ah tá Faltando lá em cima Do circuito Peraí Faltou ligar Lá em cima Do circuito Mas tem alguma coisa Dando zico ainda Vamos subir Esse cara aqui Esse cara aqui Tem que ser ligado Mas tá Muita redstone Isso aqui Esse que é o problema O único probleminha Disso aqui Ligar Nesses 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 três pistões Aqui Legal Deixa eu ver aqui Tá dando Por que esse cara Tá voltando Deixa eu ver O que tá acontecendo aqui Eu já volto a explicar Pra vocês galera Beleza galera Descobri o que tá estranho Aqui Tá vendo Quando eu abro lá em cima Aqui embaixo Tá aberto também E quando fecha lá em cima Aqui embaixo Demora pra fechar Tá ligado Ou seja O que que tá acontecendo Isso aqui tá invertido Eu tenho que vir aqui E regular meu toqueolete A gente vem aqui Só Tão toquinho na alavanca Agora vai ficar certo Ou seja Fechou lá em cima Abriu aqui Apertei o botão Ele abre lá em cima Abre aqui rapidinho E fecha a porta Apertei o botão de novo Fecha muito rápido lá em cima E fica esperando Aqui a água descer Quando tiver água Belezinha Desce tudo Depois que desceu tudo Ele sobe E fecha E abre a porta Esse negócio da porta Galera Não necessariamente Precisaria ficar ligado Depois desse Pequeno circuito aqui Eu só coloquei Por efeito estético Também Eu achei mais bonito A porta abrir Depois que a cachoeira Dissipar Do que a porta abrir Quando a cachoeira fechar Tipo Quando eu fiz a primeira vez Ele tava fazendo assim Ele fechava a cachoeira Abria a porta E depois esse negócio subia Mas é mais legal É o seguinte Fecha a cachoeira A cachoeira desce Tudo Depois que desceu Toda a cachoeira Pá Abre a porta Aí sim Que é o jeito que tá aqui Que tá mais bacana Tá vendo Fecha aqui Fecha tudo Fecha aqui Desceu toda a água Olha que bonito Desce toda a água Depois desceu tudo Sobe o pistão E abre a porta Olha que bonito Que bonito Legal Então aqui deu tudo certo Tá tudo funcionando O que precisa É só o seguinte Terminar aqui Com um detalhe Descara aqui Descara aqui Descara aqui A gente precisa fechar Hum Esse cara tá um bloco a mais Pro lado Não tem problema A gente pode jogar Descara aqui Pra cá Sem problema nenhum Fala pra cá O botão vai ficar Ele vai sair daqui E vai entrar Aqui Legal Aqui a gente tem que fechar E aqui a gente tem que fechar também Porque são as duas laterais Do vão aqui Que vai abrir E tem um esqueleto chato Não um esqueleto não Um zumbi chato Negócio Do outro lado Depois a gente vai fechar Tudo isso aqui Né cara Ah o zumbi tá ali Safadinho Vem cá zumbi Vá Aqui tudo belezinha Tudo funcionando Vamos testar mais uma vez Legal Funcionou Aparentemente Funcionando tudo normal O que que falta Tá faltando água né cara Tá faltando água Mas água é simples De resolver Água é simples A gente faz o seguinte Simplesmente vem aqui Mete o escafode aqui Aqui pro lado A gente vem aqui Vai dar Não Vai ficar ruim isso aqui Vai dar ruim isso aqui A gente vai por aqui mesmo Aqui Aqui Falta mais um Falta mais um Falta mais um não tá É melhor eu fechar aqui Porque senão vai dar ruim A gente vem aqui 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 Legal Agora sim ficou bonito Tá só falta fechar Esse cara aqui ó Aqui ficou aberto Aqui Aqui E aqui Agora sim tá bonito Agora sim tá funcionando Belezinha Eu acho que vocês entenderam Como funciona essa comporta Ou melhor Essa porta Não é uma comporta E a única coisa que tá faltando agora É decorar lá dentro Lógico né Replicar para as outras duas Você tem que fazer a mesma coisa Das outras duas aqui Para ter as quatro portas Bonitinho E esse botão bonito Que a gente tem né cara Esse botão bonito Esse botão preto bonito Vamos fazer ele Vamos fazer ele Vamos lá Vamos lá fazer ele No meu sistema Bonitinho Belezinha A gente vai fazer ele aqui Aqui A gente pega aqui A gente precisa craftar Isso aqui Não Isso aqui Black Coisa A gente faz uma Duas Negócio Eu acho caro esse negócio Eu acho caro esse negócio Não sei porquê Mas acho caro Tem um botão aqui A gente faz Olha que bonito A gente tem um botão preto Agora Um botão preto bonito Belezinha Para a gente fazer Trocar Substituir lá no nosso Cara Esse templo está muito da hora Esse templo está muito da hora Eu curti muito isso aqui Tá vendo Botão cinza Dá um arzão Puta Tem um botão aqui O preto nem tanto E o preto quando você aperta Ele pisca É muito da hora É muito da hora Então galera Esse é o vídeo de hoje É isso que eu queria trazer para vocês Essa porta aqui Ah Eu sei que eu falei Que era da conquista Tudo Mas galera Nos próximos Porque eu não podia deixar De fazer um negócio bonito aqui O que eu vou fazer agora Eu vou replicar Esse sistema aqui Para as outras duas Porque precisa fazer Toma um tempinho Para fazer E no próximo vídeo Vocês vão ver As quatro portas funcionando Essa parte de dentro Já tem uma Uma ideia de decoração Eu tenho que definir também Uma cor Alguma coisa Porque isso aqui É tudo simétrico Eu olhando aqui Eu vou me perder Qual que é Eu preciso dar alguma Demo-nominação Para qual vai ser Quatro de salão Mas a ideia do salão É o seguinte Tá vendo Esse salão aqui Especificamente Vai ser o salão Dos bosses Aqui no meio Eu já vou meter O ovo de Ender Dragon Aqui com o negócio Para cima Bonitão Não sei como eu vou fazer Mas vai ficar bonito E aqui para trás Eu vou fazer os troféus Aqui para trás Eu vou fazer os troféus Provavelmente Nos outros salões Ele vai ser uma sala maior O salão de armadura Uma sala meio corredor Que vai ter todas as armaduras Uma do lado da outra No outro salão de arma Vai ter um monte Daqueles negócios De colocar armas Não sei de qual madeira Que eu vou fazer ainda Mas eu vou colocar Um monte de negócio de arma E eu vou deixar Mais ou menos pronto Isso aí Eu vou deixar Eu vou vir com a ideia pronta Porque eu quero mostrar Para vocês Como eu vou construir Isso aí Que vocês gostaram Eu vi que vocês Curtiram bastante Meu vídeo de construção Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa porta Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você gostou Me dá favorita Esse vídeo Que vai me deixar muito feliz Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Tem um botãozinho Aí embaixo Para compartilhar E é isso aí Muito obrigado a todos Um grande abraço E Fui